Boa tarde. Voltamos aqui com mais um convidado, o Fernando Freitas. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, boa tarde. Prazer em ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Ele vai falar um pouquinho, gente, ele é empreendedor do mundo fotográfico. Ele vai falar um pouco hoje para a gente, não só da fotografia, vai falar de um conjunto, um conjunto da nossa imagem. Ele faz também, ele fundou um congresso também aqui, que ele estava me explicando que é muito importante para todo mundo que quer virar uma autoridade no seu negócio. É isso mesmo. Pode falar um pouquinho para a gente de como que você trabalha, como que você faz com que seus clientes cheguem nesse nível de autoridade. Então, quando desejamos algo que não existe, significa dizer que é uma demanda para aquilo. Pensando nisso, lá em 2013 eu fundei este congresso, que é um congresso de fotografia, que tem a missão de construir um profissional com maior autoridade. para ter mais sucesso e poder viver bem do seu ofício. E ao longo desses 10 anos que já fazem o nosso congresso, hoje ele é o maior do sul do país, está caminhando para se tornar um dos maiores da América Latina, ele também traz toda a questão do marketing, que se faz necessário, não somente para a fotografia, mas para todo o mundo corporativo, que precisa, no final do mês, concluir suas vendas. Então, o congresso, ele é de fotografia e marketing, ele atende fotógrafos, todo mundo do audiovisual, e também apaixonados pela arte, mas também simpatizantes que querem vivenciar o mundo de palestras, de mentorias, porque tudo é ambiência. E também empreendedores em geral, eu acho que seria essa mentoria sua também, porque quem quer melhorar a imagem do seu negócio? Paralelo ao meu congresso, onde ele é 80% voltado para fotógrafos, eu também tenho mentorias individuais e também dou palestras em eventos corporativos, de empreendedorismo e marketing também. Porque eu entendi que o curso que eu criei para fotógrafos, ele também serve para a construção de autoridade de qualquer tipo de empreendedor, que hoje precisa de um posicionamento mais expressivo na internet. Porque eu entendi que você ou é da média, ou é da média, ou você é uma verdadeira autoridade. Então, existe uma construção, por exemplo, que eu chamo de funil da imagem, que é marketing, brand, autoridade. Você usa o marketing através de um esforço financeiro, você aplica uma energia financeira para mostrar o teu produto para quem não te conhece ainda, através de gestão de tráfego, por exemplo, uma energia financeira, você depois utiliza da sua energia emocional, que é o branding, que nada mais é do que o eco da tua mensagem, é a maneira como eu me lembro de você quando você está ausente. E, por final, um esforço intelectual, que é a autoridade. Quando você é realmente líder de mercado, quando você tem um vasto conhecimento sobre aquele negócio que você atua, porque você já tem muitos resultados, você tem prova social, você agora é a autoridade, então, não importa quanto você cobre, eu quero te contratar porque você é a melhor. Então, essa é a construção que precisa ser feita para você ter mais sucesso no seu negócio. Então, é com essa construção que a sua mentoria, esse congresso, tudo vai ajudar os profissionais. E os profissionais, principalmente os fotógrafos. Hoje em dia, que a gente estava comentando que, às vezes, a gente vai fazer um ensaio corporativo, e nem todo mundo está preparado para fazer esse ensaio corporativo, para entregar para o seu cliente o que ele foi buscar. Porque, hoje em dia, as empresas não conseguem vender devido à imagem, devido a que a cliente vai buscar uma coisa, talvez ela venda aquele produto que a cliente quer, talvez ela consiga chegar naquele resultado que a cliente quer, mas aquele primeiro impacto não está legal. E é isso que você vai ajudar. Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, que as pessoas com as quais iniciamos um processo de comunicação, as pessoas com as quais iniciamos um diálogo, elas nos avaliam em até 7 segundos, talvez até menos. Vou pegar um exemplo bem prático. Agora há pouco, vindo para cá, eu recebi uma mensagem no telefone, no WhatsApp, um vendedor, me prometendo potencializar as minhas vendas através do marketing digital. Como é uma pessoa que eu não conheço, não está na minha lista, naturalmente, o que eu faço? Eu vou lá e clico na foto para saber de quem se trata. Ao me deparar com a imagem do profissional, eu percebo que essa imagem não passa nem um pouco de credibilidade, nem um pouco de profissionalismo, nem um pouco de confiabilidade. Logo, eu não vou fazer negócio com essa pessoa, porque a imagem sabotou a mensagem. Então, as pessoas estão pecando nesse aspecto, elas não estão dando atenção ao que não está sendo dito, que é a imagem. Embora ele possa ser um profissional... Embora ele possa ser, mas talvez ele está nem indiciando essa questão por falta de conhecimento. já bloqueou o teu contato com eles, a imagem, né? Hoje em dia, assim, é uma coisa que, como a gente estava falando, muitas pessoas ainda, muitos profissionais, não valorizam isso no seu negócio, né? Então, e aquilo ali é a principal, né? Porque a porta de entrada para o teu negócio é a tua imagem, o que você está representando para ele, né? Exatamente. Se tivermos aqui algum empreendedor nos assistindo, eu posso fazer aqui, na prática, um exercício com ele. Eu posso pedir para ele o seguinte, você pega a tua ferramenta de trabalho, o teu WhatsApp ou o teu Instagram, você abra a tua imagem, essa que você julga ser bacana, essa que você julga ser bonita. Mostre para quem estiver do seu lado, mostre para qualquer pessoa estranha e pergunte a ela, vem cá, a minha imagem passa autoridade? A minha imagem passa credibilidade? Você compraria dessa pessoa? E veja a reação dela. Simples assim. Simples. E tenho certeza que a maioria vai ser uma resposta não tão positiva quanto gostariam, né? É, e se você tiver uma resposta um tanto quanto negativa, um tanto quanto frustrada, me procura no WhatsApp. Precisa do Fernando. Me procura no Instagram, que eu vou presentear os primeiros 10 que me dão um oi lá no meu Instagram. Nossa, a gente corre lá. Então, passa para a gente o teu Instagram aí, que a gente vai correr lá para dar um oizinho. O meu Instagram é Fernando Freitas Mentor. Fernando Freitas Mentor. Me chama lá e fala, Freitas, eu preciso melhorar a minha imagem de autoridade. Os 10 primeiros eu vou dar de presente. Olha que presentão, hein? Você que está assistindo a Prime TV vai ter um presentão do Fernando. Chama ele lá, corre, dá uma pausinha aí e corre lá para chamar o Fernando. Então, também quer falar um pouquinho aqui, convido o pessoal para o teu congresso, né? Legal. Então, o TTD Brasil é um super congresso de fotografia e marketing que já existe há mais de 10 anos. Mais de 8 mil pessoas transformadas de 20 estados brasileiros em mais 6 países diferentes. É um evento que tem uma ambiência de valor. Se você quer ter resultados diferentes, se você quer ter objetivos diferentes, você precisa mudar os ambientes que você está frequentando e talvez até as pessoas com as quais você se relaciona. É doloroso, é uma zona de desconforto, mas para você realmente ter resultados diferentes, você tem que passar por essa etapa do processo. Eu costumo falar o seguinte, que nem a lagarta vira borboleta da noite para o dia. Ela passa por um processo que se chama metamorfose. Então, se você quer ter sucesso, você tem que respeitar o processo. Se você quer ser reconhecido, respeitado e valorizado, você tem que ser uma autoridade. E, assim como notoriedade, que é o que está acontecendo aqui agora, né? Não adianta ser autoridade se não tiver a notoriedade, se não estiver aparecendo. Prosperidade, autenticidade, felicidade, tudo que termina com idade é tempo, é Estado. Então, você leva um certo tempo para construir isso tudo. Não é da noite para o dia. Então, você precisa respeitar os processos para você alcançar os seus objetivos. E não tem outra forma de você conquistar isso se não for investindo em conhecimento. Conhecimento. E o Fernando vai ajudar você a trilhar esse caminho até a sua autoridade. Você que está aí desanimado, às vezes que não consegue vender, ele vai te direcionar esse caminho, as pérolas, né? Ele vai te direcionar. Então, o Fernando também tem os cursos online também, né? Imagina o seguinte, imagina que você tem um objetivo. O teu objetivo é sair de São José para Florianópolis. Para você chegar nesse objetivo, você precisa de um veículo. Você precisa também de um GPS. Porque se você tiver o veículo, não souber qual o caminho seguir, você pode se perder. Então, imagina que todos nós temos objetivos. O palestrante, o mentor, ele é o veículo. Ele está de portas abertas para que o usuário, o aluno, entre. E com o seu GPS, que é o mapa, é o manual de bordo, ele vai ter o melhor caminho a seguir para que ele alcance seu objetivo num tempo mais curto e mais rápido. Por quê? Esse prazo do desgaste, do tempo, o mentor já passou. O mentor já passou. Então, ele vai ensinar você a chegar até a sua jornada, tá, gente? Exatamente. Então, o Fernando está aqui. Ele deixou já as suas redes sociais. Aí, procure ele se você quiser vender mais, se quiser melhorar a sua imagem. Obrigada, Fernando. Com certeza, eu já entro lá e já vou dar um oizinho para você para ter o seu serviço. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns mais uma vez o programa, que já existe há longa data, né? Conhecido por toda a comunidade. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Voltamos já já com mais convidados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho